Gente, bom dia! Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como que eu faço minha sardinha, né? Que eu vou fazer fritar pra ficar sequinha e o principal, sem deixar cheiro de peixe dentro de casa. Gente, é uma dica excelente, maravilhosa. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês como que eu tempero minha sardinha, tá? Vou mostrando passo a passo aqui no canal como que eu tempero, como que eu frito e pra vocês verem como que não fica com cheiro nenhum dentro de casa. E o mais importante, gente, ela fica sequinha, sequinha, maravilhosa e saborosa, né? Então, gente, a primeira coisa que eu faço, eu coloco pimenta do reino e sal, mais nada, tá? Agora eu venho aqui, ó, venho com cada uma dessa aqui, vou temperando e vou colocando aqui do lado, peraí. Então, gente, você tempera, já temperei. Isso aqui eu aprendi com minha sogra como que ela fazia o seguinte, olha, você vai pegar uma sardinha, eu coloco numa panela, tá? Olha, já tá temperada, você coloca aqui. Aí você pega a outra aqui, você coloca uma de frente pra outra, olha aqui, gente, olha. Assim, você vem aqui, ó, uma aqui, que uma vai pegando o tempero da outra, entendeu, gente? Aí você vem aqui, faz isso aqui, ó, assim você fazendo todas elas, assim que eu faço, ó. Aí você vem aqui e deixa ela nessa, uma panelinha com tampa pra ela ir marinando, né? Pra pegando o sal, pra marinando, porque eu não gosto de temperar na hora que vai fritar, não, tá, gente? São inglês não pega muito sal, não. Então, já vou deixar aqui, vou tampar, vou deixar na geladeira e mais tarde eu vou fritar. Tá bom, gente? Agora depois eu vou fazendo pra vocês passo a passo aqui. Então, gente, agora chega a hora de a gente fritar, né, as sardinhas, as sardinhas sem deixar cheiro dentro de casa. Então, o que acontece? Você vem aqui agora, as sardinhas estão ali temperadas, né, que vocês viram. Estou guardando na geladeira, deu uma marinadinha. Agora, o que você vai colocar? Você vai colocar, que eu sempre coloco, o fubá. Eu sempre coloco aqui maisena, coloca maisena ou amido de milho, né, que seja, como vocês conhecem aí, qualquer marca, né? Maisena é a marca, é amido de milho. Então, você vem aqui e mistura, essa misturinha aqui no fubá. Você vai passar aqui a sardinha aqui no fubazinho. Vai vir aqui, vai fritar nesta panela aqui, como eu sempre digo aqui, essa excelente dica. E você vai pegar um papel alumínio, vai forrar essa panela, né, e vai colocar o óleo e vai fritar quando é tampado. O que acontece? Quando você faz ela tampada aqui, o que acontece? Parece que é tipo uma fritadeira, ela ajuda mais a fritar, cozinha a sardinha. E lembrando, tem que ser no fogo bem baixinho, tá, gente? E o segredo desse vídeo que eu estou mostrando para vocês é isso aqui, ó. Esse copinho aqui com água, que você vai botar vinagre. Pode botar mais duas colheres de vinagre. Esse é o segredinho de você fritar qualquer fritura, seja bacon, seja peixe, o que for, bife, não deixe o cheiro dentro de casa. E principalmente a sardinha, né, que quando você faz o peixe, a cara com aquele cheiro, não fica. Pode, gente, fazer, pode fazer, pode testar, que realmente vale a pena. Inclusive, eu fiz aqui até como fritar o bacon também, que a sardinha me perguntou como fritar o bacon sem fritar e espirrar no fogão. E expliquei ela também muito fácil. Também vem aqui no canal que você pode ver também um canal que eu faço como fritar bacon sequinho sem sujar o fogão. Então, é o mesmo processo, né, desse tampinha de alumínio, só que eu coloco numa frigideira que eu tenho de cerâmica. Também muito bom, fácil, fica maravilhoso o bacon. Não fica aquele cheiro, fica espirrando no fogão, nada, gente, fica perfeito. Também é uma excelente dica também que eu vou canalar para vocês como fritar bacon. Então, gente, esse hoje aqui nós vamos fazer para sempre ficar com cheiro de peixe, de sardinha, qualquer fritura de casa. Hoje vai ser a sardinha, tá, gente? Então, eu vou passar aqui e vou ficando, vou mostrando para vocês passo a passo como que eu faço, tá? Então, gente, ó, você vem aqui, passei no trigo, né, no fubazinho. E você sabe o que você faz? Você bate com as duas mãos para poder tirar o excesso do fubá, tá? Aqui, ó, já agarrou o fubazinho aqui. Agora eu vou colocar aqui na panela. Ó, gente, coloquei na panela. Agora eu vou aqui, eu vou tampar. Aqui, ó, tampei a panela. Olha o fogo aqui, ó, bem baixinho. Tá vendo aqui, olha o que é o fogo. Bem baixinho mesmo. Aqui, ó. Por quê? Fica bem baixinho. Senão ela vai queimar. Vai queimar o trigo, o fubá. E vai queimar e não vai ficar cozidinho, entendeu? Vai ficar, vai ficar escuro. Então, para ficar bem, bem cozidinha, vai ficar cru, você bota bem baixinho. Tá vendo aqui, ó? Bem baixinho. Agora você espera fritado para você virar um pouquinho. Muito simples, gente. O copinho está aqui, tá? Para tirar o cheirinho, tá? Então, gente, ó. Como é que está ficando, tá? Vamos. Dá para tirar o cheirinho. É mesmo um pouquinho. Eu sempre boto, gente, um pratinho aqui do lado para você colocar o garfo de óleo e o pegador de macarrão que eu pego a sardinha. Eu costumo se equipar pastel. Tudo com isso aqui. Eu tiro isso aqui para pegar, tá? Vou deixar o cheirinho aqui e faz o pratinho. Lembrando também, gente, que não fica com cheiro também quando o peixinho também é fresco, quando a sardinha é fresca. Se você comprar um peixe passado, com aquele cheiro de maresia, eu acho, não sei nem o que eu comprei, não. Até fica meio difícil, hein? Porque eu só compro peixe fresquinho, a sardinha... Porque tem gente que não sabe nem comprar peixe, né, gente? Compre o peixe já passado, nem sabe o que está passado. Ele dá um cheiro horrível. Lembrando que isso aqui é uma sardinha fresquinha e o peixe do microfone que eu faço é bem fresquinho, tá, gente? Também tem esse detalhe, né? De repente, ah, eu fiz e não ficou com cheiro. É porque também estava passado, tá? Aqui, gente, ó, já vou tirar. Tá vendo? Fritinha. Agora eu vou tirar. Então, gente, ó, finalizado. Aí sardinha frita aqui, ó, sequinha, tá vendo? Aqui, sem cheiro. Tá vendo? Então, essa é mais uma dica do canal, terapê do lar, quando ele é mireiro, mostrando para vocês como fazer uma... Fritar uma sardinha sequinha, sem cheiro dentro de casa de sardinha de peixe. Gente, essa dica é excelente, é maravilhosa. Agora, está à noite aqui, ainda mais à noite que a casa é fechada, né? Fritar com frio de peixe, não tem problema nenhum. Qualquer horário, você pode fazer um peixinho em casa que não tem esse problema, gente. Livre do problema de cheiro de fritura dentro de casa de sardinha, copinho com água com vinagre. Tá bom, gente? Beijinhos!